Fala galera aqui, Ken! Fala vagabes, manos! Com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite! E o Grisado hoje lançou os desafios da semana 5. E vocês estão ligados, né? Toda semana tem uma recompensa secreta. E a recompensa dessa semana é uma categoria secreta. Então assim que você completar todos os desafios da semana 1 até a semana 5, você vai ganhar essa tela de carregamento aqui, que mostra a skin da brasa, né? Muito louca, e lá no fundo tem a categoria secreta. E ela fica ali nas lavas do vulcão, manos bem perto do vulcão, obviamente, exatamente nesse local onde eu estou caindo aí dançando no vídeo, ok? Mas lembrando que para estar pegando essa categoria, você precisa ter feito todos os desafios da semana 1 até a semana 5. E obviamente, né? Ter o passe de batalha pago. Mas então é isso. Se você gostou do vídeo e foi útil para você, deixa o like porque não custa nada e vai estar me ajudando demais. E mande para seus amigos também, para eles querem saber o local exato da recompensa secreta dessa semana 5, aí para eles não pararem o mais rápido possível aí na categoria cena desse passe de batalha. Então é isso, galera. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falows e eu fui!